E aqui em Cardoso, chegando por aqui, no encontro de Motorhome, olha só quem que a gente encontrou aqui, o Negri Home, eu e ela, por aí aqui ó, do Negri, de Votuporanga, mais de dois anos creio, vou confirmar com ele que ele tá por aqui, pra contar pra gente essa história toda, do eu e ela, olha ela ali, até falei a hora, quando eu cheguei por aqui, eu falei, o Negri, tinha que ser ela e eu, tudo certo Negri, prazer te ver, é, porque ele colocou primeiro ele aqui, o Negri, tava falando aqui, vamos, mas eu tava dizendo aqui ó, do tempo, quanto tempo foi Negri, pra esse projeto sair da ideia e entrar na prática? Dá ideia amigo, faz dez anos, eu ainda, antes de me aposentar, vinha já pensando nisso né, estudando que veículo, né, amadurecendo, vendo pra um dia ter acesso a vários locais e fui estudando, até que eu cheguei nesse contexto aqui né, e aí depois consegui adquirir ele, um veículo velho, né, e aí veio a parte mais difícil, creio né, é, aí a parte mais difícil foi reconstruir, e depois a construção em si da casa né, vamos lá ver? Vamos conhecer? Então vamos, você pode ir falando aqui ó, porque aí o espaço vai ficar menor, ó, a parte dianteira que é do veículo, que tá original ainda, né, ainda não, Esse que veículo que é esse né? Esse é um Mercedes, ano 95, é, 95 é um 366, que é o mesmo 1620, que o pessoal comenta né, Deixa eu mostrar agora aqui ó, aqui a parte então, a parte pra, pra viajar né, e serve como uma sala né, e temos aqui, ficou muito aconchegante hein, ficou pai, parabéns, E temos assentos fixado com cinto pra 8 pessoas, né, aqui nós temos a área pra, pra jantar e tomar café né, e vira uma cama também, viu Lassoni? Olha só, isso aqui vira uma cama, pra mais duas pessoas, iluminação, iluminação, 12 volts e iluminação de 127 ou 220, Então temos aí só, muito aconchegante, aí a cozinha da dona Sandra, haha, é, muito bem, e interessante que foi tudo você, que fez né, A gente acompanhou aí no seu canal, compartilhamos muitas vezes, mas, agora aqui, aqui a parte dos quartos né, É muito, parte dos quartos, que aqui tem, tem duas beliches, pra 4 pessoas né, isola-se do, do restante do, do, do veículo né, Ah lá, ela é, e aqui no final é o, é o quarto do casal, puxa vida né, não repara a bagunça que, na estrada é assim mesmo, Mas que maravilha né, então aqui nós temos um climatizador, aqui tem um ar condicionado, ó, e o ar condicionado se desloca lá pra frente, né, Porque nunca se sabe pra onde, pra onde vai o clima né, exato, vou fazer uma tomada agora pra lá, banheiros, né Sandra? E aqui nós temos a saída pro deck, né, pelo, ah, verdade tem lá, tem um deck lá, ó Sandra, o que que tem de seu aqui, de dedinho seu? Tudo né, tirando tudo, a parte da decoração é minha, com certeza, essa parte final, foi minha, foi dela, E eu ainda trabalhava né, ainda não tinha aposentado ainda, e ele que fez quase tudo, e foi mais da decoração mesmo, Parabéns viu Negri, valeu o esforço, com certeza, eu que agradeço, a gente que tá junto aí desde o começo, Chega a ser emocionante, é, obrigado Negri, sucesso pela vida, você também Sandra, boas andanças pelo mundo, amém.